Mamilos que ardem, peitos lactantes, ventres rachados e entranhas invadidas, clitórios que vibram, pele sem tato, hipotiroidismo, pernas abertas, frias, pesadas. Neste livro, 20 escritoras colombianas tomam o corpo como ponto de partida para indagar a experiência feminina. Nele se revela a contínua dança entre as distâncias que tem entre os corpos das mulheres, entre aquilo que são e aquilo que devem ser, entre aquilo que devem ser e aquilo que desejam ser. Aqui há corpos que se olham nos espelhos e corpos que se projetam em outros corpos. Uns que se permitem a sentir-se, outros que nos convidam a refletir sobre eles. Às vezes com ironia e graça, às vezes com erotismo, nostalgia ou dor. As autoras que participam desta antologia de relatos de ficção oferecem uma olhada renovada sobre o que pode significar o mundo quando se habita um corpo feminino. Bom, então vamos falar sobre este livro aqui, Cuerpos, que foi escrito por 20 autoras colombianas contemporâneas e também sobre o qual eu já falei algumas coisas bastante interessantes e que eu pude perceber melhor hoje, afinal eu li mais contos que nos outros dias, é a questão da diversidade deste livro. É claro que ele vai ser diverso porque ele tem 20 escritoras fazendo suas narrativas e seu modo de escrever, e temas diversos, né? Mas o interessante dele é que, apesar disso, existe, e isso é questão da edição, né? É tanta unidade assim, sabe? Como eu estou sentindo nesse. Então a proposta é muito bem colocada aqui nesse livro. Então eu acho, assim, que é uma qualidade dele. As escritoras, todo final de conto tem uma mini biografia delas. São todas professoras, professoras de universidade, ou mestres, ou jornalistas. Então, assim, elas escrevem muito bem. O que eu gosto é que elas trabalham muito bem o clímax dos textos e o ritmo dos textos, sabe? É muito bom. E mesmo sendo no espanhol, eu estou, tipo, devorando esses contos. Enfim, é um livro delicioso, estou adorando, estou devorando, e estou aprendendo muito porque elas trazem questões culturais da Colômbia que eu estou, assim, me deliciando. Desde culinária, que eu estou aprendendo, assim, como é que se fala, umas coisas super específicas da culinária, até a música e dança, e também, tipo, das cidades, sabe? Da Colômbia, a questão do sotaque, sabe? Eu falei já que foi um livro que eu gostei muito, é um livro de contos, em que as autoras se propõem a indagar e a falar sobre a existência feminina através de sensações e sentimentos, né? Todos que passam por este corpo, né? Que nós temos. Então, são contos que são muito diversos, porque se trata... Eles tratam de assuntos diversos, como maternidade, como... A morte, o primeiro amor, as desilusões amorosas, a culinária... Então, assim, é muito amplo e é muito bonito, porque eu já até falei sobre isso, né? Eu acho muito bonito esse trabalho de você perceber-se envolvido e você se perceber naquele momento, naquele instante, não só com aquelas primeiras sensações que a gente sabe identificar, de raiva, de amor, sei lá, mas, assim, especificar onde a gente sente isso, sabe? Nos dedos, nos seios, no estômago, nos pés, nas pernas, sabe? Então, é muito bonito, assim. É claro que elas não ficam falando só disso. Elas contam histórias, inclusive, em geral, né? É difícil você fazer uma resenha de um livro de contos tão diversos, de tantos autores, né? Mas, em geral, são contos de... Posso dizer que são contos muito bem escritos, todos com um ritmo muito gostoso, Eu acho que elas sabem trabalhar muito bem o ritmo, né? Da escrita, o clímax da história e depois o final que vai finalizar ou que vai trazer uma pergunta, que vai nos surpreender ou que vai nos emocionar. Então, gostei muito mesmo da escrita delas e me senti muito envolvida. E eu acho que é um tipo de livro que pode e deve envolver ou fisgar ou machucar ou, enfim, tipo, trazer à tona sentimentos e sensações e vivências de pessoas muito diversas, né? Não só eu, mas como outras pessoas que lerem, inclusive homens, também, eu acho que vão se sentir bastante, sabe, mexidos, né? Então, falam sobre sexualidade, sabe? Sobre, enfim, amor. Então, assim, porque eu achei a ideia muito bacana. Então, em livros de contos, especialmente quando você tem vários autores, é muito complicado, né? Eu acho que pode cair naquela coisa de ser um livro muito Frankenstein e é que não é o caso. Então, é um trabalho de edição muito bonito. Você vê que eles se abraçam, você vê que eles conversam muito entre si, embora sejam tão diferentes um do outro, né? Enfim, eu acho que existe uma temática e isso facilita a união desses contos, mas é uma temática muito ampla, porque é um corpo. O corpo é a nossa experiência básica de vida. Então, pode se tratar de vários temas como foi feito, mas ainda assim existe aí um laço entre eles muito forte, muito bonito, né? E espero que vocês se sintam inspirados a buscar a leitura de autores contemporâneos. Essa é uma bandeira que eu tenho, na página eu falo muito de autores contemporâneos brasileiros e agora também estou buscando esses autores contemporâneos latinos, que foi uma coisa que eu falei bastante durante a maratona, que foi algo que eu abracei na maratona e que eu tenho feito há algum tempo, né? De buscar esses nomes de escritores que estão aí, né? Hoje, trazendo histórias, temas e reflexões que são tão nossos, né? Eu acho muito interessante isso. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse resumão. Falei bastante, para variar, mas imaginem só que um livro que tem aí 20 histórias incríveis demanda essa atenção toda. E é isso. Vejo vocês amanhã. Um beijo grande. Até mais.